Oi, amores! Tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você gosta de vídeos de dicas de beleza, de resenha de produtos de beleza, eu tenho certeza que você vai gostar muito daqui. Então, desde já, eu já te convido a inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão toda a novidade que eu trago por aqui. Eu trago vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às sete e meia da noite. E será um prazer ter você aqui comigo quando eu lançar um vídeo novo. E no vídeo de hoje, eu vou falar de um lançamento que eu estou completamente apaixonada e tinha que vir aqui compartilhar com vocês tudo o que eu achei desse lançamento. Ele me conquistou de uma forma muito especial e hoje eu vou compartilhar tudo o que realmente eu achei usando esse lançamento. E o lançamento é essa belezinha aqui, gente, que é o Hydra e Alurônico da Eu7. Eu estou completamente apaixonada por essa linha e eu confesso que eu não vou mais conseguir viver sem ela. Já vai fazer alguns dias, né, pessoal, que a Eu7 lançou essa linha nova, que ela tem na sua fórmula o ácido e alurônico. Que o ácido e alurônico é maravilhoso para a pele, isso todo mundo já sabe. Eu, particularmente, já sou apaixonada pelo efeito que ele dá na pele. E confesso que quando eu vi que eles lançaram isso também no cabelo, eu, particularmente, nunca tinha experimentado nada parecido e eu fiquei louca para já correr, comprar e experimentar. No começo eu tive muita dificuldade de encontrar aqui onde eu moro. Eu confesso que eu fiquei umas duas semanas louca procurando e não encontrava em lugar nenhum, nem mesmo na internet, né? Às vezes eu entrava em algum site e eu achava que tinha encontrado e quando eu colocava no carrinho eu falava que o produto estava esgotado, né? Então eu fiquei nessa ansiedade aí duas semanas para finalmente conseguir encontrá-los. Se você é da região do ABC, assim como eu, eu encontrei aqui em São Caetano, no Extra. Foi o único lugar, gente, que eu encontrei. Eu fui em várias farmácias, fui em vários supermercados e nenhum tinha, somente no Extra. Então se você for aqui do ABC, aqui no Extra, Boa Vista de São Caetano, vocês vão encontrar. E aí eu corri e comprei e já garanti o meu. Eu vou começar, né, pessoal, a falar tudo o que eu achei usando essa linha. Eu vou ser super sincera aqui com vocês e eu espero muito que vocês gostem da resenha que eu vou fazer aqui hoje. Tudo o que eu for falar é o que realmente eu senti usando essa linha. E eu vou ser o mais transparente possível aqui com vocês. Eu não consegui testar a linha toda porque, infelizmente, né, como eu disse para vocês, eu tive muita dificuldade, inclusive, de encontrar o shampoo e o condicionador. E aonde eu encontrei aqui, onde eu moro, só achei realmente o shampoo e o condicionador. Não achei o creme de pentear, não achei o creme de hidratação. E também, infelizmente, não achei o creme noturno, porque eu já estou louca para testar ele. Ele é um dos itens da linha que eu estou mais louca à procura. Assim que eu encontrar, eu vou trazer resenha atualizada aqui para vocês. Mas, por enquanto, eu só achei realmente o shampoo e o condicionador da linha. Então, eu vou começar falando aqui para vocês tudo o que eu achei em relação ao shampoo da linha, pessoal. Eu, particularmente, como disse, né, eu amei muito essa linha. Tanto o shampoo quanto o condicionador, eles deram muito certo no meu cabelo, assim. Fazia muito tempo que uma linha não dava tão certo no meu cabelo como essa linha deu. Ela deixou meu cabelo, assim, maravilhoso, soltinho, uma delícia, gente. Eu, com certeza, vou usar muito e, quando acabar, vou comprar de novo. É uma linha que eu não vou ficar mais sem. Então, começando pelo shampoo, né, ele tem um cheirinho, gente, delicioso. Eu amei o cheirinho da linha. É um cheirinho, assim, gostosinho, sabe? Um cheirinho que traz um bem-estar quando você sente o cheiro da linha. Eu, particularmente, gostei muito. E ele, ó, é um shampoozinho que eu vou mostrar aqui para vocês, perolado. Mas, no meu cabelo, ele não deu um aspecto, assim, hidratante. Ele também não deixou áspero, mas não deixou hidratante. E eu senti que, assim, limpou muito bem o meu cabelo. Limpou muito bem, realmente. Eu senti que o meu cabelo ficou limpo, passando apenas duas vezes o shampoo, que é o que, geralmente, eu passo. Eu já senti o meu cabelo super limpinho. Tava gostoso no toque, mas não macio, né? Mas tava gostoso no toque. E, como eu disse pra vocês, né, assim que você já lava o cabelo com o shampoo, você já vai sentir o seu cabelo, assim, gostoso. Mas, ainda assim, ele não tá desmaiado, nem nada parecido. Só vai sentir o cabelo, realmente, muito limpinho, gostoso. E um cheiro, assim, maravilhoso. Gente, é só, realmente, conhecendo essa linha pra você entender o que eu tô falando. Porque o cheirinho, assim, é maravilhoso de verdade. Ele é um shampoo sem sal, então, quem usa progressiva, botox, pode usar ele sem medo, porque ele não vai retirar, né, o produto do seu cabelo. Ele vai manter e vai deixar ainda mais lindo o seu cabelo. Um cabelo cuidado, um cabelo, realmente, mais hidratado, muito mais bonito. Então, quem faz uso de progressiva, botox, pode utilizar essa linha sem medo, porque ele é sem sal. E o que que ele promete, né, pessoal? Ele promete um cabelo mais leve e mais solto. E, realmente, gente, eu tô sentindo o meu cabelo super soltinho, super leve. Ele ficou um cabelo, realmente, gostoso no toque, com um brilho maravilhoso. Eu estou completamente apaixonada. No meu cabelo, eu senti que ele deu uma nutrição maravilhosa no meu cabelo. E também deu uma hidratação, assim, espetacular. Foi isso que eu senti no meu cabelo. E depois do shampoo, né, pessoal, eu venho com o meu item favorito da linha, que é o condicionador. E eu vou falar exatamente como eu uso ele, tá? Porque ele deixou o meu cabelo, assim, espetacular, maravilhoso, desmaiado. O meu cabelo, assim, gente, desmaiou na hora que eu passei ele. Ficou super soltinho, delicioso. Eu, geralmente, tenho o cabelo, assim, muito fino, né? E quando eu vou desembaraçar, eu tenho que ter muito cuidado. E usando essa linha, gente, meu cabelo desembaraçou, assim, praticamente sozinho. Por isso que eu tô tão apaixonada por essa linha. E o que eu mais gostei, assim, de tudo, ele não pesou nos meus fios. Meu cabelo realmente, ó, tá soltinho, como vocês podem ver, ó, super soltinho. E tá o principal de tudo, que não é o que a marca promete, mas no meu cabelo, gente, eu senti que ele ficou super lisinho também. Eu até estranhei, porque não é o que a marca promete. Ele não promete deixar o seu cabelo liso, nem nada parecido. Mas ele desmaiou o meu cabelo de uma tal forma que o meu cabelo fora tá super brilhoso, bonito, soltinho. Ele ficou super alinhado e ficou até mais liso, assim, né? Essa linha me surpreendeu do começo ao fim. E agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, a consistência do condicionador. Olha, ele é super consistente. Muito consistente mesmo, ó. Dá pra vocês verem? Muito consistente. E aí, como que eu usei ele, né? Vou até falar a diquinha aqui de como que eu usei no meu cabelo, gente. Como que eu passei lá no próprio chuveiro, né? Como eu não achei o potão, né, de hidratação dele. E essa linha, ó, ele é muito consistente. Eu passei um pouquinho do condicionador no cabelo. Enquanto eu tava me ensabuando, fazendo, né, tomando meu banho. Eu deixei ele agindo, né? Deixei ele agindo como se fosse uma máscara. Deixei uns três minutinhos. E ficou, assim, espetacular. Aí eu enxaguei bem e vim com o condicionador novamente. Só um pouquinho com o condicionador realmente. E aí, gente, meu cabelo desmaiou. Ficou, assim, maravilhoso. Experimentem, porque eu tenho certeza que quem usar essa linha não vai se arrepender. E depois vai vir aqui contar pra mim o tanto que ficou apaixonada também. E o condicionador também, gente. Tem um cheirinho... Hum, delicioso. Eu tô apaixonada por essa linha, assim, tanto pelo cheiro, como a qualidade que ela deixou no meu cabelo. Como, assim, ela reagiu no meu cabelo de uma forma excelente. Meu cabelo amou essa linha demais, assim, sabe? Eu tô completamente, assim, encantada. Faz tempo que uma linha de cabelo não me encantava, assim, dessa forma. E olha só o condicionador, gente. Eles falam, assim, que desembaraça e, ao mesmo tempo, vai selar o cabelo. E, realmente, eu senti tudo isso, né? Como eu disse pra vocês, o meu cabelo, ele é extremamente fininho. Que ele embaraça, assim, ó. Com o vento, meu cabelo, ele embaraça. E com essa linha, ele desembaraçou, assim, muito bem. Muito bem mesmo. Eu só passava o meu pente e ele já deslizava no meu cabelo. Eu nem tenho creme de pentear, como eu falei pra vocês, né? Eu não tenho o hábito de comprar creme de pentear. Mas, dessa linha em específico, como eu me apaixonei pelo shampoo e o condicionador, é uma linha que, com certeza, eu vou querer também o creme de pentear. Principalmente pra usar nos dias que eu não quiser secar o cabelo. Porque, até isso, realmente, eu queria também relatar aqui pra vocês, né? Antes de trazer a resenha aqui pra vocês, eu fiquei alguns dias testando essa linha, né? Pra me ver como ela realmente iria reagir no meu cabelo. Pra só depois eu vir aqui trazer realmente uma resenha pra vocês, né? Porque se eu só lavar uma vez, eu não vou saber falar com precisão como que realmente eu senti ele no meu cabelo, né? Então, eu usei vários dias pra mim poder vir aqui falar pra vocês. E nos primeiros dias de teste, eu não sequei de forma alguma com o secador. Porque eu vou ser muito sincera que eu não tenho tanto hábito, né? Até pra preservar mais o meu cabelo. Eu só seco com o secador mesmo quando eu vou trazer uma resenha aqui pra vocês. E eu quero mostrar como fica a linha, né? No cabelo, quando eu seco com o secador. Então, nesse caso, eu testei vários dias sem secar com o secador. Deixei secando naturalmente e o meu cabelo ficou maravilhoso. De verdade, gente. Que ficou lindo, lindo de verdade. E aí, foi onde eu vi que realmente eu tinha me apaixonado pela linha, né? Porque eu deixava ele secar sem creme de pentear, sem nada. Só com, realmente, o shampoo e o condicionador. E o meu cabelo secou, assim, super alinhado. Ele ficou baixinho, ficou bonito. Ficou com movimento. Então, assim... Aí, quando a linha deixa o meu cabelo bonito, sem escova e sem chapinha. Eu já sei que, realmente, é uma linha que é maravilhosa de verdade. Então, né, pessoal? Como eu disse pra vocês, eu testei alguns dias aqui, né? Essa semana que eu tinha comprado. E eu deixei ele secando, assim, naturalmente, né? Porque, geralmente, eu gosto de sentir como fica o meu cabelo seco naturalmente. Porque no dia a dia, na correria, nem sempre a gente vai ficar fazendo escova. Ou vai ficar fazendo uma chapinha no cabelo. E pra mim, falar que, realmente, eu gostei de uma linha que, realmente, ela deu certo no meu cabelo. Eu gosto de deixar ela secando naturalmente. A não ser quando é uma linha que ela fala que vai potencializar ativando com o secador, né? Nesses casos, realmente, tem que fazer uma escova pra sentir como que é a linha. Mas, quando não tem essa proposta, eu gosto de deixar o cabelo secando naturalmente. E quando eu deixei o meu cabelo secar, gente... E olha que eu tenho, assim, ó, muito cabelo. Ele demora um pouquinho pra secar, mas ele já foi secando, assim, ó. Alinhado, bonito. E ele já foi ficando soltinho desde o começo, assim. Desde o começo. E eu fiquei, realmente, surpresa. E o que eu mais gostei, né? Não é uma coisa que a marca, nem que a linha promete. Mas, no meu cabelo, tá? Lembrando que é o meu cabelo. Ele ficou extremamente liso, gente. Assim, ele ficou desmaiado. Desmaiado, realmente. E ele secou lisinho. Tanto que eu não conseguia nem prender com a minha xuxinha, assim. O meu cabelo, ele caía de tão lisinho que ele ficou, gente. Só pra vocês terem uma noção de como ele deixou meu cabelo, assim, lindo. Lindo, realmente. E hoje, ó, eu só bati um secador nele. E olha esse brilho, gente. Olha o brilho que tá o meu cabelo. Olha esse brilho. Eu tô, assim, apaixonada, realmente, por essa linha. E ele deixou, ó, um movimento como ele realmente promete. E tanto secando como secador, como deixando, também, o meu cabelo secar naturalmente. Ele deixou, assim, perfeito das duas formas. Então, eu nem preciso falar, né, gente? O tanto que eu estou, assim, ó, apaixonada por essa linha. É a linha que já, ó, tá no meu coração de tão apaixonada que eu já tô. E eu espero muito, né, que quem tá com dúvida de comprar essa linha, porque é um lançamento, né? Geralmente, quando é lançamento, a gente fica com medo se vai ser bom mesmo, se não vai ser bom. Mas esse aqui, eu indico, assim, ó, de olho fechado. Porque o cabelo de vocês, eu tenho certeza que vai ficar lindo demais. E vocês depois vão vir aqui comentar pra mim que também amou demais essa dica. Então, se você busca uma linha pra deixar o seu cabelo extremamente hidratado, soltinho e maravilhoso, eu tenho certeza que essa é a linha que você tá procurando pros seus cabelos. Então, essa foi a minha diquinha de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, que é super importante pra mim. E também, dando like nesse vídeo, se você também já viu essa linha por aí, já viu em alguma farmácia onde você mora e ficou curiosa, pode comprar, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. E se você também já tá usando essa linha, me conte aqui o que você achou, se ele também deu o mesmo efeito nos seus fios como deu nos meus, que eu vou amar saber. E também já convido vocês a assistir algum outro vídeo aqui do meu canal, que é que eu sempre trago muitas dicas legais de produtos de beleza. Talvez aquele produto que você tá com dúvida de comprar ou não, eu tenho uma resenha aqui também no canal. Um super beijo, até o próximo vídeo!